Meu coração arde em brasa Feito lenha na fornaia Pensamento voa longe Vento que soprou a paia Aprume esse homem, bota lá no fundo E meus olhos se enchem d'água Quando a tarde desmaia Eu sei que tu fugiu do Otaviano Eu não fugi de lugar nenhum Estava lá com Clara e a mãe dela Clara, teu pai é bom pra ti Só que ele treme quando fica cansado É Deus É Deus As minhas intenções são boas A Miranda, eu... Minha irmã Minha irmã é parte de mim Eu posso pedir desculpa pro meu irmão Vou falar com ele até aí Desculpas pelo quê? Em nome do Senhor Eis aqui a tua única esperança Não vai ter casamento Eu vou te fazer abandonar o demônio do corpo Eu vou tirar o demônio desse corpo Vou te converter Mas não tem um vídeo